Mirante do Penhasco, que a gente tá indo pra lá, olha que coisa, que é Monte Sinai que chama aqui, bonito, ó Isso é Ceará, mas não parece, parece que estamos em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tudo verdinho Hum, eu aqui no... Bem pesadinha, o degrau é altão, né? Tem que andar de bengala Agora aqui é o batente natural É, o batente natureba Diz que o homem diz que é pra vir de tênis Nossa, que lugar bonito O Penhasco é algo assim É, com o meu forno aqui Nossa, mas é bonito demais Caramba, o Penhasco é a coisa mais maravilhosa Deixar o celular cair lá embaixo, nunca mais, né? Cair já era Já era, segurar com duas mãos o celular Não, não tô com medo nenhum, não Só não quero é perder meu celular que eu comprei ontem Olha aí, ó Olha lá, a toura que a gente passa na Tirolês Agora olha pra baixo aqui É, nossa senhora Nossa Cangando Ó, a gente sai dali, olha pra onde vai Parece com a visão do Rio de Janeiro, lá do Cristo, né? Parece Parece mesmo, muito show Pega aqui, mochinha Vou filmar Aqui, ó Também tô filmando também, mas vou te contar Muito lindo, né? Olha as serras Essa Tirolês sai daqui Vai lá pra aquela outra lá, através dos penhasco É o menino que eu tô criado nos matos É mesmo? É o menino que eu tô criado nos matos É É É É É É logo ali embaixo, quando a gente for na trilhazinha ali, viu? Ah, tá Tem a trilhazinha ali embaixo Uhum Tirolês sai daqui